O homem está condenado a ser vivo. Qual o sentido disso, professor? O mundo contemporâneo é o mundo de escolhas. As pessoas têm o tempo todo que ficar escolhendo, mas qualquer escolha que você fizer tem uma responsabilidade pública, vai acarretar uma coisa coletiva. Um bom juiz leva em consideração, claro, tem que levar em consideração a lei, a lei é o nosso ordenador maior, não há dúvida disso, mas ele julga circunstâncias também. E um juiz sensível à circunstância vai pesar as coisas de uma forma diferente. Obrigado. 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 Obrigado.